Tchau, tchau. E aí, quem chegou? Tá, bora, bora, bora. Pô, mata, gente. Eu sei que a gente, tipo, não tá levando o jogo muito a sério, mas mata, velho. O Hydrogen é firmeza, eu gosto dele. Chega aí, Hydrogen. Entra no Discord aí, porque agora todo mundo usa Discord, né? Eu sou a única pessoa que não sabe usar Discord. Não tô ofendido, não, tá? Não tô. É, o nick dele é Hydrogen. O nome dele é Juracir. É Juracir, velho. Sei lá, é um nome muito escroto, velho. Jussara. Nossa, eu ganhei top ainda, velho. Jussara é o nome do leite. E pior que é puta de um leite bom, velho. Cara, deixa eu ir bot com o Hydrogen. É uma marca, tipo. Tem frescura. É um tipo de palmito, velho. Obrigado. Agora eu preciso de alguma coisa pra eu mostrar meu potencial. Chama ele pro teste, ele já tá no... Teste não, né? No Discord. Essa é pra gente, velho. Meu Deus, eu não tenho o Jin, velho. Eu gosto de jogar Tristana. Vem e... Puxa o Juracir aí. Pode vene de novo, vai. Então, o melhor Singed da Coreia é a joga de Flash depois que mudaram a parada passiva dele. Quer dizer, eu acho que antes ele já jogava. A passiva dele, quando você chega perto de alguém, você ganha MS. E daí você usa a MS nas quintessências. Ele usa Flash no Singed com a MS nas quintessências e aí tem essa parada passiva também. E ele faz umas jogadas, tipo, ele manda a Flash pra frente, W pra trás, E e já joga o cara no W, tá ligado? Aí ele consegue solar os caras. Você suporte, suporte. Qualquer coisa, suporte. Lu, 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 Lu. Lu, Lu já tem lá. Tranquilo, tranquilo. É, MS é Move Speed. Valeu por avisar aí, cara do chat. Ô, tua Sony é agressiva ou é sushi? 100% doideira aqui, hein? Tá. XDzinho, valeu pelo sub XDzinho. Rajada de fé. Aí o Gratis pegou um que ele tem Maestria 7 e um pouquinho pra rádio. Era rajada de fé? Isso funciona, é sério? Rajada de fé, mano. A gente tá contra os famosos lá, olha aí. Famoso Anônimo, famoso Jamal. Famoso Tâncio tá lá também. O cara jogou a Season 3 ali, é isso? Boa Season, hein, mano? Vida boa essa época, viu? Ficando fake. Ficando fake. Essa época era divertido jogar o LoL. A Season 4 ainda também, mano. Não, a Season 4 era mais top, velho. A Season 4 era muito boa. O que é que tinha a Season 4? Nautilus top? Era a época dos carries. Era a época dos carries. Eu jogava de Irelia, Rambo, Ryze... Jax também, cara. Jax jogava também. Renekton tinha um espaço. É que assim, o começo da Season 4 foi Renekton, Shivana... É, e daí tinha os carries, que eram Ryze, Cassadim, Rambo, Irelia, Jax e... Tinha mais umas outras paradas que eu não tô lembrando agora. Kenny, Kenny, não é? Putz, acho que não... Acho que Kenny aparecia, velho. Era pouco, era pouco. Não jogava muito. A parada era o Ryze, velho. Ah, o LoL top também, era bem meta nessa época. Nossa, o Lep do Lep do Lep só jogava de Lul, lembra dessa época? Tá na dígula, tá na dígula. Ih, achei, achei o maluco aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. É, aqui acertou um pouco pra mim. Joga ele pra nós, joga pra nós. Joga ele pra gente, joga pra gente. Ah, não, tô dando uma... É, vou jogar, vou pegar level 1 e jogar assim. Aham. Alvo e joinha. Ô, você precisa de list com isso aí, Gratis? Ajuda? Ou tanto faz? Agradece, uns tapas é bom, treino. Uns tapas agradece? Você gosta de uns tapinhas? Uns tapas é humilde. Ah, tipo, sei lá, mano. Ah, você gosta, né? Ah, tá. Eu lembro do Vlad de Smite, velho. Ó, season roleplay foi quando o nego deixou aquele Z mid. Nossa. Da jungle. Não, aquilo... Isso aí era um roleplay máximo. Mas, pera, qual o doce? Porque o EZ, ele usava primeiro o item de AD. E tinha aquele item de AP, que ele ia de Smite. A AP era ridículo. O AP, eu acho que foi mais ridículo. O de AD era suave. O de AD era legal ainda. Hã? Pô, era legal porque você jogava de Kha'Zix. Tipo, tinha uns jungle que ficavam muito massa, velho. Agora, aquele de AP ali, meu... Sei lá, velho. Os caras comeram muita merda, velho. Não, mas a Riot nunca comeu tanta merda quando... Como eles mandaram o Mordekaiser no Mundial, tá ligado? Pô... Não fazia sentido eles terem botado aquele Mordekaiser. Nenhum. Eu acho que o... Eu não sei. Pode ser mentira. Não me cotem nisso. Mas acho que o cara foi demitido, inclusive. Maquinha da bot lane? É, o Mordekaiser da bot lane. Quando eles botaram o Mundial. Acho que os responsáveis... Ou tomaram uma caceta lá na empresa, ou foram demitidos. Alguma parada assim. Ah... Flash Nidali pra pegar o... Também flasharia. Tem Gnash. Tem Gnash. Calma, calma, calma. Vale a pena ir na comprada botar? Será o Zobary? Placa, X-T. Ah... Ele botou o barril, o meu bichinho bateu no barril, em vez de bater nele, véi. Vou maximizar o Q e fazer o Infinity Edge. É que, tipo... Eu não preciso muito do sustain, porque você tem uma curinha. O Q no crit da Mash. Da Venha. Não? A Nidali tá pelo top, será? Não, exaltar. Não, tá com fazer a Magia. Ih, cuda. Tá jogado, né? O que eu faço com o Pickaxe, então? Pode fazer um Guinsoo. Pode fazer uma Guinsoo. Show, eu vou ruxar Guinsoo. Eu só tenho que ficar um tempo sem voltar à base depois que eu pegar a Recurve Ball, porque eu não vou pegar uma Blast and Wend, né? Não, não. Não troca eles não, não troca eles não. Muita Wave, velho. Ah, mas olha aí. O cara do Evol de dano. Ah, ele não tem sustain. Você pode trocar se for assim. É. Se você não tomar... Você toma bem pouco dano, se você conseguir evitar. No mid o cara fica me dando... Só nem bate nos minions, só bate neles agora. Se o jungle vinho, eu acho que tá de boa também. O que é o jungle? Amanhe é dali, hein? Ó, vem pra cima bater comigo. Saber onde essa Nidalee tá, velho. Tá no bot. Tá no bot. Bota, bota, você bate. Nossa, não. Que mentira, velho. Ah, então. Não, foi muito mentiroso essa lança, velho. Eu já tinha passado dela. A Nidalee tá aqui ainda, tá? Vai dar de Dali, a lança. O GP tá no seis. O GP pegou seis. Vai, não. Porra, eu joguei. Vem, mata ela, mata ela, mata ela. Aproveitar que o guerreiro não tá seis e... Não sei, tem barriga de novo. Toda hora esse cara vem aqui me dar um tiro, velho. É que a Barry, ela tem um cooldown menor que o Hill, não tem? Tem. Ah, não, não. Não tem, não, pô. Eu acho que é o mesmo cooldown. Eu já vejo. É porque ele tem redução em eu, não. Na verdade, ele não tem redução. Ah, não. É três minutos, é três minutos. Sim. Eu ia pedir participação do meu jungle, mas acabei de ver que é o grátis. Matei, matei. Sou lá de novo. Ah, sai grátis. Peraí, se eu vou fazer Guinsoo, era melhor eu maximizar o W, então, né? Ah, foi na teoria. Tá, eu vou deixar o Q no level três e daí eu maximizo o W. O cara, peraí, o cara no meu chat falou que o Q da Vayne crita assim só não ganha D bônus. Isso é verídico? Deixa eu ligar pro Rastad. Não, tipo, tu crita, mas tu não ganha o... Tu não crita com o quê? Alô, Rastad. Ah, entendi. Eu saquei. Saquei. Não, entendi, entendi. Tipo, o dano, o bônus não crita, mas o auto-ataque continua critando. Aham, aham. Tá. É, o Rastad falou que ele não sabe. Ele não sabe jogar de Vayne. Eu só liguei pra ele. Aham, espelho. Ele tá aqui, tá aqui. Vai, 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 vai. Algo pra trás. É o GP ou é o Darius? É o Darius. É o GP, é o GP. É o GP. Ah, mas eu também tô aqui, ó. Não! Joguei muito! Não! Morreram. Caralho, ninguém pegou aqui. Eu não ia gastar flash pra pegar kill. Matei o meu. Aí o objetivo, aí gostei. Ué, pra puxar, faz uma doideira aqui, velho. Aí, ó. Ô, vou fazer uma play no mid aqui, em grátis. Você bota fé? Tá suave. O parque a gente mata esse GP aí. Tá sem nada. Tá sem nada. Tá sem nada. Só matar. Será que ele tem o... A laranja? Acho que ele tem a laranjinha. Tem não, tem não. Usou, usou, usou. Olha aí, ó. Não, a gente voltou na hora, pô. Voltou na hora. Se não tivesse voltado... Você quer entender mais de GP do que o cara que gasta o dia inteiro jogando com o Champion. Não, é que voltou na hora ali, pô. Que ele fez CDR. O cara é maluco. Só joga de GP, velho. Maluco, maluco. E você quer saber mais que ele, velho. Não, mas aí agora ele tá de sonda, né? Não tá de GP. É, aí eu já perdi a noção aqui. Ah, vou pegar esse cara aqui. É, eu já te outei esse GP aí, velho. Ah, é, mas aí... Não, eu devia ter dado aqui pra Lulu. Mas eu não vi aquele Qzinho ali. Eu não tinha ult, eu não tinha ult também, velho. Não, mas aí dá, mano. A passiva dele é o dano dele. Não, você destrói ele na porrada, velho. Aí, ó. Agora que o Mylon falou, você vai pra cima, né? Mas quando era o Pato, o Papão falando... Aí, você junta nele. Aí, show, pronto. Você ganha. Sai correndo, sai correndo. Ele tá juntando bagulho. Sai correndo. Acho que acedou um pouco, hein? Não, não, tá suado. Agora vai pra cima dele de novo. Vai pra cima dele de novo. Você mata ele. Ficou subindo aí. Aí, usou heal. Ah, mas aí acabou meu farm. Falar que eu não cheguei aqui. Agora os tem, eu vou tirar o rola da cara pra ele não. Ah, corre, meu Deus. Ah, ainda bem que ele clico... Ah! Caralho, velho. Muitas coisas. Ainda bem que ele clico em T, mas ok. Agora tem o... É o mid laner, né? Glória é íntegra agora. Meu sonho, não ter drop frame. Pior que eu tô bem assim também, mano. Eu não consigo jogar com 144 de FPS. Meu sonho. Não, mas ele tá na stream mesmo. Tá gravado em 144. Não, sim. Só na stream que eu não consigo, pô. Por quê? Seu PC não é bom? Não, velho. É porque eu não tenho um PC só pra streamar, né, velho? Ah, eu tô com um PC pra stream, mas é por isso que eu peguei, né, velho? Ah, velho. É, sim, sim. Você tem que limitar o FPS, você tá ligado? Que se não limitar o FPS, ele fica todo bugado brincando. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas eu limito o FPS. A parada é que, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Nas outras partidas, eu tava com mais FPS, mas nessa partida do nada foi pra, tipo, 100, 80, 70. Mano, eu tô conseguindo farmar, velho. O que é isso aqui, velho? Esse GP tá sem massagem, velho. É, ele fica... Tô vindo por trás, tô vindo por trás, tô vindo por trás. Hum, você consegue sair? Não, eu tô morto. Vários, vários. Você mata todo mundo, hein? Cara, eu não sei porquê. Eu tava esperando que eu fosse dar TP, sei lá, velho. Não que você ia vir andando, tipo, na moral. Ah, tem o meu. Que que eu tô indo? Vai, 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 vai. Vamos lá. Fase. Olha só, foi mais bad, eu não vi. Torni dali aqui, ó. Matava o GP de boa, mas tomou a lança também. Pro cara não acertar a lança ali com eu, exaustado e sem flash, o cara tem que ser, porra. Sei lá, mano. Tudo várias, é muito chato. Toda vez que tem que ter cuidado. O cara também joga... O teu oponente também tem teclado e mouse, velho. Aí, argumentou. Nossa, eu nunca joguei de Guinsoo. Minha mente tá bugada com o W, velho. É igual aquela história lá, né? Como é que funciona? Como é que funciona? Eu dou dois hits. É, igual o item da jungle que tinha um lobinho. Você lembra que teve uma época que o Nego fez Vayne jungle? Jungle com essa porra, é. Sim, sim. Kindred era animal com essa merda, velho. Era 50 ataques, eu nem via já. Mas aí tiraram a porra do item. Não sei se... Ué, não funciona não. Era tão legal, cara. Quando o jogo começa a ficar divertido, o Nego tira, velho. Com exceção desse bagulho de AP do EZ Mid. E não, era nem jogava, só isso. É, nem jogava. Mas o problema é esse, velho. Igual esse negócio de AP, o Udi tinha ficado bom por causa disso. Aí pegaram e nerfaram o Udi. E depois tiraram o W, que deixava ele bom, tá ligado? Aí, porra, por causa do EZ. Aí o... Caralho, cara, muito pio, velho. Que isso, velho? E Lulu dando shield. Ela tá mandando umas lanças muito bugadas, viado. Ô, grátis, me dá esse blue deles aí, velho. Escriptor. Tá bom, vamos lá, tô aqui. Ó, GP, 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 GP. Tô chegando, tô chegando. Esse Varus tem Udi. Tem quatro aqui, tem quatro aqui, velho. Muito ataque, muito move. Eu chego, eu chego nele pra dar... Olha o Rael's. E morreu. Jogou pra trás? Véi! O Udi dele foi muito longe, mano. É, Runa pra Vênia é meio troll mesmo, cara. Fica no GP, velho. Não é, pô. Não é troll, velho. Vai ficar no GP, aí passou. Não, eu sei que não vai pegar passiva no Zool. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tem melhor dano. O único jeito de Hurricane funcionar na Vênia é se você, sei lá, fazer Ye, tá ligado? Ye, Hurricane. Se for pelo ataque speed, faz com a tendência. É, vamos lutar aqui, mano. Eu quero... Meu Deus. Eu tô top. Ué. Vamos lutar, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar. Eu quero lutar. Vou puxar, vou puxar, vou puxar a bot e vou juntar a mídia. Suave, suave, suave. Eu queria pegar, levei o 11, mano. Vai pra galera lá, vai pra galera lá. É, tá doendo. É. É, então, eu tô sem cura ainda. Aí, voltou. Corre, corre, viado. É, então. Me rila, me rila, me rila, me rila, quero fazer o raid. Vai pra galera lá, porra. Vai jamar o porra. Dá um abraço ali, velho. Dá um abraço pro macaco. Tomei dois hits na torre, bem mole. Tá sem nada. Ai, não tem medo de ser. Esse slow ajudou pra caralho, mano. Não aguento mais turíbulo, já baixa o competitivo. Meu Deus, mano. O competitivo tá muito boa a gente assistir, cara. Tá, não. Olha lá. A gente jogou a Mariners. A Mariners jogou. A gente jogou a pessoa tanque, né? É, o único time da Auriners assistiu, caras que, nossa, jogaram com a bunda e perderam no último jogo. A Auriners, mano, ela jogou muito bom. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu Deus. Nossa, aquela Auriners errou todos os ult, velho. Quem, quem? Que muita merda. Pior é que eles tinham muita chance de... Era o Optimus, né? Da Mariners. Ah, tá, sim. Mariners é o Optimus. Cansado, cara. Mentalmente. É o Levi também na Mariners, não é? Sim, o cara errou todos os ult. Pera, quem que ficou em segundo no grupo dele? Já acabou o group stage? Fnacht. Sério? Sério. Sim, ela ganhou dois jogos. Mano, eu tô deixando esse GP muito chutado, velho. Simplesmente... Eu puxei bem aqui, puxei bem. Tinha um ult pra doideira ali. Caralho. Não, agora, tipo, se os caras vierem pra cima, só ult a que a gente vira neles. Já? Por que esse item aí? Por causa do Guinsoo? Oi? Ah, Width End? Sim. Aplica duas vezes o dano mágico e dá ataque speed pra Vayne pro Call W e tal. Bora dar uma play aí, velho. Vou puxar aqui. Você dá 80 de dano mágico? Se você conseguir fazer a Guinsoo pra qualquer AD Carry e depois você fazer o Width End, vai ser uma puta de uma build boa. Não importa o AD Carry. Qualquer AD Carry. Você pode fazer, tipo, Lulu AD Carry com isso. Menos Sivir, que não é um AD Carry. É um nojo. Claro que Sivir tá... Sivir tá bem quebrada, viu, velho? O dano. Eu acho que você tá sendo machista e gostaria que você se retirasse. Nossa! Eu disse machista. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem cá, vem cá. Vamos eu e tu versus o mundo no top. Posso ir também? Posso ir? Não. Poxa. Pato Patrícia agora. Só se você der sobre no meu stream. Aí... Não tem dinheiro. Pato Papão. Aquele que o filho vai de Topeca e ir pra escola. Esses dias eu tava falando com o filho do Pato, ele... Ah, pera aí, eu vou tomar um banho de piscina. Sem mais o que falar. Chega aí, AXT. AXT, chega aí, AXT. Eu moro em casa, não é prédio nem condomínio. Então é a piscina própria, exclusiva. AXT! Varus ult, Lulu ult, hein. Só lutar. Já vamo aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não era pra fazer isso. Chega pra mim aqui, velho. Nossa. Caetado. Ah, também, né, hein. Sem a ult do Varus, sem a ult da Lulu. Me rila, me rila. Meu Deus, corre, corre, viado. Ah, esse bota é pra mim. Vai grátis, ajuda grátis. Não. Ó, o grátis caiu, o grátis caiu, velho. Caiu, caiu. Olha o, olha o, olha o, olha o. Não, não mata não, ele tá DC, velho. Tá, tio. Vem grátis, vem grátis. Aí jogou o filhos. Cheguei lá. Ai, ai, ai. Ô, louco. Tô confiando no ult. Tomei aura de corrupção. Aí, ó. Gastei todos os recursos dele e morreu. Meu Deus. Cura, cura, noast. Foi muito pouco pra não estourar o cara ali, velho. Tem o ult, já não é tão mais fácil, velho. Olha o cara. Foi bom. Ai, 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 ai. Mata essa nidale aí, mano. Olha que tinação. Essa nidale tá muito... Só não tem dano aqui, né, velho. Só falta o dano. Todo mundo sem mano. O cara pediu pra eu explicar o título da stream. O título da minha stream é o seguinte. Aposentado aos 20 anos, conta como o INSS não o ajuda. O INSS não me ajuda. Acabou. Foi isso. Ah, tá. Oh, sei lá aquela hora, né. Vai pra que área, Marlon? Vai só curtir as férias agora. Cara, por enquanto eu só vou me dedicar aos hobbies Enquanto eu espero os vestibulares. Ah, vai ser faculdade? Pode crer, mano. O lance de pro play é passar muito tempo na casa, né. Acho que essa é a única coisa que... É, é só jogar o dia inteiro, velho. Minha rotina era acordar, correr, malhar e jogar o resto do dia até dormir. Não, vamos matar tudo lá no top e a gente faz. Confia que agora vai morrer todos. Eita porra, cara. É só ir lá, é só ir lá, é só ir lá. Confia. Boa. Isso. Vou até te dar o juramento do cavaleiro, hein. Mori. Presta atenção, hein. Tá jurado. Tá jurado. Vai tomar no cu, mano. Toda hora tem cinco aqui, velho. Caralho, velho. Tô chegando. Tô chegando pelos last hits. É, eu não tenho... Eu só quero jogar League of Legends, velho. Posso? Por favor, mano. Aí, eu joguei bem. Ai. A Lula ia me transformar em... Bom, fala pro Couto dar sub na minha stream. Aí. Mas acho que não é o mesmo Couto. Não sei se é o mesmo Couto, mas de qualquer forma... Ah, não, mas pode falar pra dar sub na minha stream. É, tá bom. Bom. Cara, eu vou setar essa wave do bot aqui e vou aí com vocês. Caralho, aí falou bonito. É padrão, né? Ela tá dando um slow push aqui. Falando bonito, né? Fala tudo. Falando bonito, é belal. Meu... Tem UTP aí, mas... Que isso? Utei só pra ficar bonito na play, tá ligado? Ah, velho. Só pra comemorar a morte dele. Ah, velho, os caras tão me caçando, mano. Vê, os caras tão andando em bloco, velho. Em bloco, mano. Nem no carnaval eu vejo essa merda. É que você tem que... Mas não quer ser assim, mano. Você tem que entender, Marlon. É que... É famoso. É que você quer... Printar e postar no Facebook, tá ligado? Ah, aqui... Fala só esse aposentado aqui que eu sulei. É, já posso jogar na pen, não sei o quê. Fala. Olha o cara no chat. Não deu um auto-ataque, kkk. É, realmente dava mesmo. Dava, dava pra eu bater, pô. É, ia adiantar muito. O cara tem uma Lulu do lado. Eu tenho que dar três auto-ataques pra pelo menos tirar o shield dela. Faz o... Faz o... Faz o que é isso. Se vai ver aqui, você vai 22 barra zero. Tá. Não é auto-ataque isso, não. Olha aqui, ó. Passando mal. Doideira, doideira, doideira. Cancela. Caralho, esse aí já dá um dano, hein? Pô, dá pra fazer, velho. Ela não sabe, não. Ela tá chutando. É... É... Mano, ele tem heal e o Lulu, tá ligado? Vamos pra cima, vamos pra cima. Vai, vai. Heal agora, arrombado. Heal agora. Heal agora. Heal agora. Heal agora. Heal agora. Heal agora. Pior que ele healou na redenção. Eita. Ó, vou fingir que vai, mas não vai, mas acabei ainda, hein? Ó, se liga, hein? Ah, tá de... Vai, slow. Nossa, esse GP tá dando muito dano, velho. Não tem como, não. Ele tá gritando muito, cagado. Relaxa, velho. Vamos fazer esse barro, vamos fazer esse barro, velho. Aí vai ter a nossa vingança. Ah, tá tentando... Eu nem vi o Gratis nesse jogo, velho. A única vez que eu vi o Gratis foi quando eu morri. Ele tava na bancha esperando os caras da Face Check. Ele tinha caído ali. Ele tá caindo direto. Ah lá, o objetivo. Sign it same, é. É. Ô, tem um item que dá dano e... É, pai. Bagulho é louco. Bagulho é louco, rapá. Fala tu aí. Nice, nice. Deu good? Vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. A gente deleta isso, velho. É tipo, dois segundos. Um, dois. E... Deletou não, hein. Ih, pera, bolho, tá ligado? É forrado. Ajudei. Ajudei. Ó os caras jogando lança aqui, ó. Vamos matá-los. Eu preciso de 15 de gold só. Ó, ó, aqui, aqui. Bate aqui, bate aqui. Bate comigo, bate comigo. Ó, boa. Nossa, velho. Desapareci aqui, velho. O que que eu tomei, cara? Foi um barril, nossa. Foi um barril, mano. Tomei um barrilzão. Ô, bichão. Me avisa que você vai fazer isso. Peguei uma vagabunda aqui. Me avisava que você ia fazer isso, pô. Me avisava? Pô, mas eu preciso? Mal. Ó, louco. Aí, favor. Vou empurrar o mid pra botar pressão, hein. O cara deu uma bugada aqui na hora. Eu tomei um barril e tomei DC junto. Não, comigo eu te amo. Não, o Gratis é um arrobat, tá ligado? Ele não faz nada com o time no jogo. Aí, do nada, ele faz uma parada e fala Ih, preciso avisar que tem que fazer? Preciso avisar que vai fazer? Tá ligado? Não, mas agora tem que defender o Gratis. Temos cinco dragões. Cinco dragões. Caralho, é mesmo, velho. Era ali onde ele tava, velho. Eu não tinha percebido. Profissional, pro de AP. De vez em quando eu mando uma dessas. Eu tô ligado. Ih, ou. Tô tentando te curar aí, velho. Hum, dei só um hit no cara ali. Tem um barril ali, tá fora. Tá bom, tido de AP. Eu vou entrar, eu vou entrar. Bora, 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 bora. Entra, 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 entra. Vou jogar, joguei, joguei, ui, ui. Ah, tomei alguma coisa. Redenção, redenção aí. Ih, vou jogar um GPS aqui do Agra. Sai do Agra. Ah, velho, roubaram minha kill, mano. Ih, matei o meu. Aê. Dobo lifter. Nice. Nice, fru. Nice, fru. Tanca ali pra mim, tanca ali pra mim, velho. Tanca ali pra mim. Vai, vai, vai. Eu vou bater na torre. Eu podia ter usado o spawn o QSS pra ser vivo. Eu corri, mas tudo bem. Tá worth. Sobrou ninguém. Nice. Jogar.